Ae tio Peck seu Cusão, por causa da tua o Matheus foi embora, encheu a cara, quase brigou com segurança, entendeu? Por causa da tudo tua, tua e daquele Cusão, daquele Maverick, que não quis vir, seus Cusão Ae tio Peck, quebramos quatro seguranças já, não metemos mais porrada Toco cagou, a cara quer falar alguma coisa Viu? Você é o filho da puta, seu Cusão, Cusão, seu Cusão É pra você vir na próxima, seu Cusão, se tiver próximo, maluco